Olá a todos! Hoje eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu tenho na minha cor preferida, que é verde-água, caso Tiffany, caso turquesa. Eu sei que é esse tom de verde, que para mim é verde-água. É a cor que eu amo. Começo com essa blusa aqui, que eu já até mostrei no vídeo, que é verde-água, né? Que é a blusa de academia. Eu já mostrei no vídeo para vocês, com esse detalhezinho aqui, lindinho e uma gracinha. Também tem uma parte branquinha na manga. Gente, eu amo essa cor, acho muito bom. Esse short, que tem um detalhe verde-água. Ai, que lindo. Eu disse, gente, verde-água, azul turquesa, azul Tiffany, porque agora falam azul Tiffany, mas é a cor verde-água que eu amo. E eu gosto muito desse degradê, que nem aquela cor do mar, sabe? Verde-água, que tem assim, do verde-água ao azul. Mas a minha cor predileta é essa daqui, verde-água. Tem essa calça, gente, que eu comprei já há algum tempo e quase não usei ela. Olha aqui. Olha as manchas. Não sei se vai dar pra... Ai, tá vendo? Escuro. Cada vez que eu ia andando com ela, ela ia riscando e dando mancha. E eu não sei o que eu faço com essa calça. Parece que o nome é calça encerada, que o pessoal fala. Se for outro nome que se fala, essa calça, você não coloca aí pra mim embaixo. Mas calça, acho que é calça encerada. Olha esse detalhe aqui dela. Na perna. Olha que lindinha. Gente, agora não tem jeito de eu usar, porque ela tá toda machada. Se alguém tiver alguma dica aí pra me dar, pra falar o que tira mancha de calça encerada, não fala aí, por favor, tá? Tem também alguns acessórios, né? Cor verde-água. Tem essas pulseiras, que eu ganhei um. Tem esse colar. Uma gracinha por cima de blusa branca, blusa preta. Tá vendo, né? Com alguns tons de tecido, que fica muito lindo. Tem esse lacinho de cabelo, que já partiu mais pra azul, né? Esse tom verde-água, até a hora que a gente não sabe se é azul, se é verde-água. É legal. É o tal do azul-tífone, né? Que tá falando. Tem esse anel aqui, que eu peguei. Da minha filha. Tá lindo. Coloquei ele agora, gente. Ele combina com esse anel, que eu tô aqui de perna. Ele é lindo demais, olha. E tem essa borboletinha de amarra-cabelo, que eu amo. Amo quando eu vou pra academia, eu amarro o cabelo assim de lado e coloco ela. Fica uma gracinha. Tem esse camafel. Esse colar aqui. Opa, vou deixar aqui. Tem o camafel, que gracinha. Esse já passou pro tom de azul. Tem a escova. Tem que virar assim a cor dela. Linda. Tem esmaltes. E tom verde-água. Esse aqui se chama Pop Young. Ele é cremoso. Ele é da Anna Hickman. Olha que linda a cor. Tem esse da Beauty Color. Esse chama Caribeano. Caribeano. Lindo. Tem esse aqui, que é o Bem-Vindo Amor. Verdinho. Tem esse aqui, que tá mais pro verde-água mesmo, que é Vertemar. Lindo também. Porque tá acabando. E esse aqui é azul, não tem nada a ver com o verde-água. Mas tudo que tem um tomzinho de verde, não sei se vocês vão ver. Bem no fundo ele tem o verdinho. Eu olho. E esse aqui partiu pra azul. Esse aqui é o da marca DNA, né? É o Mirtino, gente. Vocês não sabem o cheiro. Vocês não sabem o cheiro. Vocês imaginam o cheiro. Quem não conhece aí. Imaginem o cheiro que tem. Esse aqui é o cheiro de tutti-frutti. Maravilhoso. Olha, gente. E tem essa agendinha aqui, que linda, olha. Ai, que gracinha. Essa agendinha da Jolie. É, da Tilibra, né? Da Tilibra. Esse aqui deve ser coleção. Não sei, é Jolie. Mas quem não conhece aqui, né? A maioria das pessoas conhece. E tem também essa lapiseira da Faber-Castell. Tudo verde-água, gente. Tá vendo? Eu gosto caralho de verde-água, né? Eu gosto muito de verde-água. Tem esse tênis. Olha que lindo que eu comprei na C&A. Até o tempo já que eu comprei. Mas são mais. Mais, mais. Aqui, por detalhes. Parece uma alcinha, né? É, assim, que eu acho que não é onça, não. Isso parece onça. Um detalhe vermelho, meio rosa. Acho lindo também. Uma gracinha. Tem a sandália. É linda. Essa aqui, a Tilibra já é bem antiga. Mas continua sendo linda. Tem brincos. Tem hora que encontra uma cor, um tom verde também. Acho lindo esses brincos. E tem as chinelas, gente. Lindo, né? Verdinho. E tem também esse leque. Que tem um pouquinho de tom de verde. Que eu acho lindo. Você olha assim bem, ele é verde. Mas tem hora que ele parece que confunde o verde-água. Apesar que acho que ele também é verde mesmo. Mas eu acho lindo também. Vai da família do verde. Pessoal, tem essa caixinha de joias aqui também. Né? Que eu guardo as minhas joias, biju. Que eu ganhei da minha prima. Já tem alguns anos que eu ganhei dela. Acho que tem uns dois, três anos. Olha que coisa mais linda. Trabalho bem feito. Ela colocou aqui minha foto. Colocou. Ela fez aqui o trabalho que é craquelado, né? Olha que coisa linda que ficou. Ela é super talentosa. E ela colocou, fez questão de colocar a cor que eu amo. Verde-água. Lindo, né gente? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei a cor que eu mais amo, que é o verde-água. E mais algumas corzinhas junto, né? Que parece esse verde-água. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo. De colocar um joinha aí pra mim. Pra poder ajudar a divulgar esse canal. E deixe seu comentário e se inscreva nesse canal. E antes de finalizar, eu quero estar indicando um canal hoje pra vocês. Que é de uma pessoa que é uma gracinha. Muito linda ela. É um doce de moça, de menina. Ela é Larissa Gouveia. Entra lá no canal dela. É uma gracinha. Ela mostra coisas do dia-a-dia dela. E ela mostra vídeos também de... Ela tem vídeos de comprinhas. São várias coisas. Que ela mostra no canal dela. Muito bom mesmo. Dá uma passadinha lá. Eu sou inscrita no canal dela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero aproveitar e mandar um beijão pra você, Larissa Gouveia. Deus te abençoe e muito sucesso no seu canal, tá? Então tá bom. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.